A Federação Paulista de Futebol lançou a segunda Copinha Feminina. Essa competição sub-20 será realizada na capital paulista entre os dias 28 de novembro e 15 de dezembro com 20 clubes de 8 estados. O anúncio também contou com o sorteio dos 5 grupos. Vamos dar uma conferida? Olha aí, o grupo A, Corinthians, Centro Olímpico, São Paulo, Cruzeiro e Fortaleza. Grupo B, Santos, Fluminense e América e Esporte. E o C, esse interessa pra gente, hein? Palmeiras, Flamengo, Minas Brasília e as belinhas do belo Botafogo da Paraíba no grupo C. Eita, tá pedreira esse grupo. Vamos embora, Gleide Costa. Grupo D, Ferroviária, Botafogo do Rio, Grêmio e Vitória. E o grupo S, São Paulo, Red Bull Bragantino, Internacional e Vila Nova. Os times, eles se enfrentam dentro de cada grupo e avançam às quartas os líderes de cada grupo e os três melhores segundos colocados. As quartas, semifinais e finais serão decididas em jogo único.